Não tem como você crescer utilizando os Reels organicamente se você não tem uma frequência de postagem e não tem como você ter uma frequência de postagem se você não tem organização diariamente e semanalmente nas suas publicações e na sua rotina diária também. Então é por isso que nesse vídeo eu vou passar algumas coisas que eu faço pra manter a minha frequência de postagem e as minhas publicações no Instagram também, né? Os meus Reels sempre organizados de uma forma onde eu consiga postar com muita frequência no meu Instagram. Inclusive eu postei um Reels falando sobre frequência de postagem lá no meu Instagram. Então entra lá no meu Instagram, já me segue e coloca na minha última postagem três foguinhos pra eu saber que você veio do YouTube. Então vamos lá! A primeira coisa que você precisa fazer é uma pesquisa de mercado. Então você precisa pesquisar o que está funcionando e o que não está funcionando no seu nicho dentro da plataforma do Instagram, né? Você fazendo essa pesquisa você vai depois ir para o próximo passo. Esse próximo passo é você fazer roteiros para os seus Reels. É muito importante que você faça roteiros para os seus Reels pra você saber exatamente aquilo que você vai gravar durante a sua semana. E também pra ajudar na sua criatividade. Porque quando você faz um roteiro você vai precisar montar as cenas que você vai precisar fazer, qual música que você vai utilizar, qual é o tipo de conteúdo que você vai produzir naquele estilo de Reels. Então o roteiro é extremamente importante e essencial pra que você aumente a sua criatividade, mantenha os seus conteúdos organizados pra você também conseguir ir para o próximo passo, né? Lembrando também que os roteiros você pode fazer tanto diretamente pelo seu celular ou como também utilizando algum caderno ou alguma coisa onde você deixe todos os seus roteiros já prontíssimos da vida. E depois que você fizer os roteiros você vai para o próximo passo. O próximo passo é você organizar todo o seu conteúdo da semana. Eu prefiro deixar todos os meus conteúdos organizados diretamente no meu celular. E pra fazer essa organização eu utilizo o aplicativo Trello. O aplicativo Trello é um aplicativo excelente pra você organizar a sua vida inteira. Que é o que eu faço, né? Então lá no aplicativo Trello eu tenho o meu quadro do Trello com os meus conteúdos semanais, eu tenho o meu quadro do Trello com ideias de Reels, e eu tenho o meu quadro do Trello também com roteiros de Reels. Onde eu consigo fazer o roteiro, organizar a minha semana e organizar as minhas ideias tudo em um aplicativo só. E o melhor de tudo também é que é em um aplicativo onde está no meu celular, então se eu precisar ver qualquer conteúdo meu ou anotar qualquer ideia já está diretamente no meu celular. E a mesma coisa também no computador, né? Se eu quiser utilizar o Trello no computador eu também posso. Então eu gosto muito dessa facilidade que o Trello traz pra gente conseguir organizar a nossa produção de conteúdo. Então ele facilita demais a minha vida. No meu método tem esses quadros do Trello onde ajudam demais as minhas alunas pra elas conseguirem realmente se organizar, organizar as ideias dela, organizar a frequência de postagem dela. E de fato conseguir publicar com mais frequência dentro do Instagram. E por último é interessante que você tire um dia da semana e já grave todos os conteúdos da semana toda. Isso vai facilitar demais a sua vida. E você vai perceber que você vai conseguir aumentar a sua frequência de postagem. Como eu falei, a frequência de postagem é algo muito importante dentro do Instagram. E se você quer crescer organicamente, você precisa ter uma frequência de postagem bem alta no seu Instagram. Principalmente se você está iniciando nos Reels agora, né? Depois dá pra dar uma relaxada. Mas no começo é muito importante que você mantenha uma frequência de postagem pra fazer com que o Instagram entregue mais e mais conteúdos do seu perfil pras pessoas que você quer atrair. Isso vai fazer com que você consiga ter mais clientes e consequentemente mais vendas também. Bom, essas são algumas estratégias que eu utilizo pra conseguir me organizar para gravar os meus Reels. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito também. Lembrando que na sua linha editorial você precisa ter diversos estilos de Reels pra conseguir realmente atrair os seus clientes, conseguir se conectar com eles, conseguir passar pra eles que você tenha autoridade sobre o assunto e de fato conseguir também concluir vendas utilizando o seu perfil do Instagram. Se você não sabe como fazer esses estilos de Reels, não tem problema porque eu fiz um vídeo específico pra isso onde eu ensino como que você consegue fazer todos esses tipos de Reels, né? No seu perfil. Eu vou deixar o vídeo aqui. É só você clicar e assistir agora mesmo. E eu te espero nesse próximo vídeo aqui.